Música Patrimônio do Brasil Natividade é a cidade mais antiga do estado. São 277 anos de história, tão antiga quanto as tradições religiosas que vieram de Portugal. A festa do divino Espírito Santo é uma delas. A devoção mexe com os moradores. A velha igreja de São Benedito fica pequena para tantos fiéis assistirem a coroação do imperador que recebe também o manto do divino. Agora que o imperador já foi coroado, o reinado sai da igreja de São Benedito e segue em procissão para o templo novo do divino Espírito Santo. A procissão segue pela parte antiga da cidade ao som dos cânticos do divino, tocados pela banda formada por crianças e adolescentes. As crianças representam também os anjos e os sete dons do Espírito Santo. As bandeiras do divino vão à frente saudando os moradores. Um dos que levam a bandeira é seu leôncio de 65 anos, descendente de escravo. Ele repete esse ritual há quatro décadas. Sente bem, passa nas bandeiras, nas portas das casas? Sinto bem. E principalmente pregando o evangelho para aquelas pessoas que viram ter oportunidade de vir na igreja. A gente vai com o divino de porta em porta e fazendo algumas explicações na posição que a gente sabe explicar. Quem não acompanha a procissão reza da porta de casa, como dona Valdenura. O que a senhora acha de passar aqui na porta da senhora? Ah, é uma coisa ótima, muito boa. O que a senhora já pediu para ele? Ah, pedi muitas coisas, melhorar mais minha vida, minha família, tudo. Fui atendida? Fui atendida. A imagem do divino e o imperador tem a proteção da guarda de honra. É uma honra para mim, para todos os filhares, receber o divino Espírito Santo na minha residência. É um momento em que nós revivemos a bondade de Deus para com os homens, porque ele nos concede o poder para reger o mundo, dominar a natureza desde a criação. E hoje é realmente fazer com que a caridade chegue a todos aqueles que necessitam. A festa do divino Espírito Santo em Natividade é a mais tradicional do Tocantins e é atraigente do estado inteiro. Miguel é estudante do curso de eventos do Instituto Federal de Educação e Tecnologia de Palmas. Ele veio fazer uma pesquisa, ficou impressionado com a religiosidade do povo nativitano e assistiu uma verdadeira aula prática. A energia tem sido forte. Já ouvi comentário de gente que vem há 20 anos comentando que esse ano é um dos anos mais bonitos. Os cortejos de ontem e o cortejo de hoje comentando que eles têm sido um dos anos mais incríveis. A festa do divino, o turismo também tem estado muito forte, cada vez mais forte aqui. E isso é muito importante para a gente vivenciar e documentar para depois passar para quem não conhece. A procissão terminou no novo templo do divino Espírito Santo, que foi inaugurado com a missa de Pentecostes. Os anos é assim na festa do divino em Natividade.